Quando chego a uma festa preparado para cantar A malta que nos espera começa logo a dançar A concertina a tocar faz a borga de certeza Toda a gente a apreciar é uma festa portuguesa É disto que o povo gosta, é disto que a malta adora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora É disto que o povo gosta, é disto que a malta adora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora Há viras e desgarradas nas festas de Romaria Corres e bebes a acompanhar onde não falta alegria Logo ao não perder o dia, sobrem foguetes para o ar Ali vem a procissão, para um salto a festejar É disto que o povo gosta, é disto que a malta adora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora É disto que o povo gosta, é disto que a malta adora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora O mês de agosto voltou, como ele não há igual Traz consigo os imigrantes, à sua terra natal Viva o nosso Portugal, e as nossas tradições Há festa em qualquer lugar, para alegrar os corações É disto que o povo gosta, é disto que a malta adora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora É disto que o povo gosta, é disto que a malta adora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora É disto que o povo gosta, é disto que a malta adora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora É disto que o povo gosta, é disto que a malta adora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora Festa com irmãos Cardoso, é animação a toda hora